Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Eu já falei que tenho algo a dizer E disse que falador passa mal e você me disse Que cada um vai colher o que plantou Porque raiz sem alma, como o Flip falou, é triste A minha busca é na batida perfeita Sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita por um Mundo melhor, eu mantenho minha fé Menos desigualdade, menos tiro no... Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Ok, vamos lá, gente Tu quer a paz? Eu quero também Mas o Estado não tem direito de matar Ninguém aqui não tem Pena de morte, mas segue o pensamento O desejo de matar de um capitão nascimento Que sem treinamento se mostra e competei O cidadão por outro lado se diz impotente Mas a impotência não é uma escolha também De assumir a própria responsabilidade Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Transcrição e Legendas Pedro Negri